...depois os carnavais da vida aí. Tem bastante conteúdo. Você fez de carnaval? Fiz, fiz de carnaval. Fiz? Que é meu aniversário, né? Ah, eu não fiz meu aniversário, eu acho. 23 do 2. Ah, não, acho que eu fiz. 23 do 2. Isso te dá espinha. É. Diminui. Uma quantidade dessa vai te dar espinha com certeza, porque é muita gordura. Eu quero resolver minhas manchas, eu tenho uma enchança. Vamos tratar todas. Quero. Ácidos, lasers, todas as sortes de fresco fora. Meu Deus, velho. Pode ser que eles vão pedir pra gente sair. Pra resolver o banheiro. Eu sei lá. Bruna, chega, pelo amor de Deus. Não é? Nem tô passando muito. Tô? Tá. Se a gente estiver enchendo o saco sem você, fala. Porque a gente tá cuidando mesmo. Eu não pare de comer, eu tô com muita... Obrigado.